Fala galerinha, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Gente, hoje a gente está aqui diretamente do cemitério Jardim Metropolitano, aqui na cidade do Eusébio, no estado do Ceará. Eusébio que fica na região metropolitana, aqui de Fortadas, aqui no Jardim Metropolitano do Eusébio. Aqui tem a Cláudia Barroso, a cantora Cláudia Barroso, o cantor também em brega, Genival Santos, o fundador da banda Brazos do Forró, alguns jogadores políticos. Então, tem muitas personalidades, eu vou estar mostrando para vocês aqui. Tá bom? O primeiro túmulo que eu vou mostrar, gente, é logo aqui no começo, e é um túmulo bem especial, até mesmo para mim, porque se trata do túmulo de um ex-jogador de futebol, certo? Brasileiro. Ídolo do Ceará, certo? Ídolo do vovô. E é esse daqui, ó. Esse é o túmulo do maior artilheiro do Ceará, do futebol cearense, Gil do Fernandes de Oliveira. Ele que nasceu no dia 12 de janeiro de 1940 e faleceu no dia 9 de 3 de 2016. Ele é, né, até hoje, o maior artilheiro do vovô. Vale lembrar que o vovô ontem foi campeão aqui no estado, em cima do seu rival, igualando assim a quantidade de títulos cearense, né, 46. Foi uma festa maravilhosa e eu tive presente ontem lá. O vovô fez a festa. E aqui é o túmulo do Gil do Fernandes, tá bom? O maior artilheiro do Ceará. Nosso ídolo. Eu vou caminhando, gente, mostrando aqui também outras personalidades que estão no cemitério Jardim Metropolitano. Gente, aqui no link do do TikTok tem o o link do meu YouTube que eu também gravo vídeos lá. Se vocês gostam do meu conteúdo, já vão lá e me seguem lá que já vai me dar uma força muito grande, tá bom? Já curte também essa transmissão. Eu vou mostrar agora gente, eu vou em direção ao túmulo do fundador da banda Brasas do Forró, uma banda que fez muito sucesso na década de 90 e 2000 e até hoje ainda existe, ainda faz bastante sucesso também. Eu vou mostrar pra vocês o túmulo dele, tá bom? E também, ainda, o túmulo do Genival Santos, que é aqui também nesse cemitério, e da cantora Cláudia Barroso, tá bom? Então, não perde aí nada, fica aqui comigo, tá certo no vídeo. Tamo junto. Aproveito se você já não me segue aqui no TikTok, já me segue, se você não segue lá no YouTube, já me segue também, tem um link aí, tá bom? E é isso. comenta aí de onde é que vocês estão assistindo este vídeo, tá bom? Gente, desculpa, eu não vou estar tendo muito tempo pra responder aqui os comentários de vocês, porque eu vou caminhando, mas sempre que der eu vou estar olhando aqui, tá bom? Vou agora em direção ao túmulo do fundador da banda Brazos do Forró. O famoso, né, conhecido como Puxo Fole de Cemitério Jardim Metropolitano aqui na cidade de Eusébio. Cemitério bonito, parque, né? E bem cuidado, vocês podem ver que eles estão aqui num processo de arrumar a grama, né, aproveitando o período de chuva. Eles estão já fazendo a polda da grama. Gente, eu vou já já mostrar o túmulo do Genival Santos e da cantora Cláudia Barroso, que fica um pouco mais lá pro finalzinho do cemitério, mas eu vou até lá mostrar pra vocês, tá bom? Tô me chegando aqui já próximo ao túmulo do Didi, um dos fundadores da banda Brasas do Forró, a banda que faz sucesso até hoje, certo? isso que tá chegando agora, já curte, já comenta aí se você já teve a oportunidade de ir a um show de forró aqui no Ceará ou no Brasil com a banda Brasas do Forró, que é top. Eu já fui uma vez no show na cidade de Quixadá, a minha cidade natal. Muito bom. eu vou mostrar agora pra vocês. Vamos ver aqui. Deixa eu me ver, gente, eu vou situar aqui pra achar, certo? deixa eu me ver. Tô procurando aqui, tá, gente? Pra mostrar pra vocês. Enquanto isso, vocês já vão curtindo aí a transmissão, tá? Deixando o like de vocês. Deixando aí onde vocês estão vendo esse vídeo. Eu já tô aqui procurando, tá? É por aqui. aqui, gente, ó. Achei. Mostrar aqui, dar uma ajeitada aqui. Eita! Ó. Esse é o túmulo, gente, do Antônio Ivanildo Façanha Moreira. ele que foi um dos fundadores da banda Brasas do Forró e era mais conhecido como o Didi, né? O famoso bordão puxa o fole Didi. E aqui está o túmulo dele. Tá bom? comenta aí se você já teve a oportunidade de ir em uma festa e dançar o bom e velho forró da banda Brasas do Forró. Uma banda que é nacionalmente conhecida e que até hoje faz muito sucesso. Tá bom? E agora, gente, eu vou caminhando um pouco mais lá à frente do cemitério. Eu vou tentar localizar, gente, e mostrar pra vocês o túmulo de outras personalidades. Tá bom? Já vão curtindo aí, comentando, deixando o like de vocês, tá bom? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve que daqui a pouquinho eu vou mostrar o túmulo da cantora brasileira Cláudia Barroso e também do cantor brasileiro Brega Genival Santos. Tá bom? Então, fica aqui comigo no vídeo. Tá bom? Já comenta aí de onde você está assistindo. tá saindo legal aí, gente, o vídeo, a voz. Aumentem aí. Hoje tá bem movimentado lá, ó, que tá tendo eita, deixa eu descansar um minutinho aqui. Tá tendo velório hoje ali, ó. Então, tá bem movimentado hoje. Hoje é domingo. geralmente fica bem mais movimentado. Sejam todos bem-vindos, tá bom? A nosso vídeo. Se você não me segue, já aproveita e já segue aí. Já deixa o seu like com uma metinha, tá bom aí? De rosas aí. Dez rosas. quem puder mandar, manda. Quem não puder, só curte a transmissão que já tá valendo, tá bom? Ah, eu tô indo agora, gente, um pouco mais lá pra frente, né, da parte do cemitério. Eu entrei lá, ó. Esse cemitério é muito grande. ele é um dos maiores aqui de Fortaleza. Que na realidade não fica em Fortaleza, fica no Eusébio, mas é bem próximo de Fortaleza. E aí eu vou mostrar, gente, vou mostrar pra vocês, vou ver se eu encontro um túmulo ali pra mostrar pra vocês. esses que eu mostrei agora, tanto do Gildo como também o do Didi, da banda Brasas do Forró, eu já gravei vídeos separados, está aqui no meu canal, contando toda a trajetória deles, tá bom? Então, se vocês tiverem um tempinho aí, já podem ir lá dar uma olhadinha, tá bom? E é isso. Vou agora, gente, vocês podem ver como é grande. Olha aqui, aquela primeira parte lá, lá também, e depois daquela lá, no final, ainda tem uma outra parte, mais pra frente ainda, tá bom? O piloto da TAM, daquele acidente em Congonhas, é aí também, AF Moreira 12. Não, o piloto da TAM, ele fica sepultado, ele tá sepultado no Parque da Paz. Eu também já gravei lá o túmulo dele, também do Fábio Bauso, que era um passageiro que também tava no voo, certo? Ele tá no Parque da Paz. Aqui, gente, basicamente, as personalidades que tem aqui, Genival Santos, que eu tô indo em direção e já já eu chego lá, e também a Cláudia Barroso, outra cantora, que fez muito sucesso no Brasil, e que teve uma carreira brilhante e que, né, muitas pessoas relatam que ela, que ela era amante do cantor brega, é, como que é o nome aquele cantor brega? Eu não sou cachorro, não, era o Valdique Soriano, isso, mas eles, eles tinham uma amizade muito bonita e, na verdade, não passaram de boatos porque os dois desmitiram tudo isso. Outras personalidades aqui também, gente, tem muitos ex-políticos também aqui, tem ex-governador, ex-prefeito, aqui nessa parte, gente, é porque é um pouco complicado de achar assim, é, ir no mesmo em cima do túmulo porque, é, como é cemitério parque, é tudo parecido às coisas, né, então, mas eu vou localizando aqui ao máximo e mostrando pra vocês. Eu, nessa parte aqui, tá sepultado o humorista Paulo Diogenes, também, que ele ficou conhecido nacionalmente com o personagem Raimundinha. Ele faleceu, tá recente, o falecimento dele, e eu sei que é por aqui, mas eu vou ver se eu ainda consigo encontrar e mostrar pra vocês, tá bom? aqui, aqui, gente, também, eu tô indo nessa direção porque eu queria mostrar pra vocês o túmulo de um ex-governador, mas eu não sei se eu vou conseguir achar. é por aqui. Deixa eu ver. Gente, já vão curtindo aí a transmissão, tá bom? já passou, L72, é pra cá, gente, ó, vou mostrar, vou achar, L72, 44, aqui, gente, ó, ainda não colocaram a plaquinha com o nome dele, certo? Mas o humorista é, que ficou conhecido como Raimundinha, ele tá saputado aqui, ó, ainda não foi colocada a plaquinha porque eu acho que tá com o quê? Com menos de dois meses que ele faleceu. E aí a grama fez o rápido porque a gente tá num período de inverno. Mas deixa eu me ver aqui uma coisa. Porque essa aqui eu marquei é isso mesmo. Deixa eu ver aqui se eu não tô enganado. É isso mesmo, é aquele lá mesmo. Como não tem mais, como não tem a plaquinha ainda, gente, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Aqui, 72, 44. Agora começou a cair uma leve garoa. e é isso, gente. Agora eu vou caminhar e mostrar pra vocês antes que a chuva aumente, eu vou mostrar pra vocês o túmulo do Genival Santos e da cantora Cláudia Barrula. Dois grandes cantores brasileiros fizeram história na música brasileira, certo? E eu vou... Gente, se a chuva aumentar, aí eu vou procurar um abrigo, tá bom? Aqui, Já tá querendo aumentar. Deixa eu ir caminhando aqui e na realidade eu já vou procurar o abrigo, gente. que começou a chover um pouco mais forte, tá bom? Já vão dizendo aí de onde é que vocês estão assistindo esse vídeo, comentando qual vídeo vocês gostariam de ver aqui no canal, tá bom? Aqui também teve um sepultamento bem recente, né, que a grama agora que começou a a pegar novamente e o buquê de flores é bem recente. É isso? Gente, eu vou só esperar a garoazinha passar pra mim e mostrar lá no finalzinho o túmulo do Genival do Genival Santos e também da cantora Cláudia Barroso. Ali é onde fica a administração e as salas onde ocorram os velórios, Certo? E é isso. Já tá querendo passar aqui, ó, já tá abrindo e aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Sejam todos bem-vindos ao meu vídeo, tá bom? Aqui, gente, tem muitas personalidades sepultadas. Genival Santos tá Genival ele tá logo ali na frente e eu vou mostrar já já pra vocês, tá bom? Gente, eu não posso evitar chamadas de vídeo agora, por enquanto. Eu vou mostrar, tá bom? Usuário 11, 11, 11, 11. E é isso, gente. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu só passar um pouquinho mais a leve garoa que tá caindo aqui. Eusébio, cemitério Jardim Metropolitano, tá bom? Deixa eu só passar um pouquinho mais que eu já vou mostrar. Eu já vou caminhando lá, já dá pra ir. Gente, quem não é seguidor aqui do meu canal, já aproveita e já me segue. Já deixa aí o like de vocês, curtem, curtam, comentem, certo? Que já nos ajuda bastante. se tem uma metinha aí de umas rosas, quem tiver e puder, vou só mandar aí pra ajudar a gente. Quem não puder, só curte aí a transmissão que já tá valendo do mesmo jeito, tá bom? Deixa eu mostrar aqui, gente, vou tentar ver se eu acho. Deixa eu ver aqui. Não. era pra ser por aqui. Era um tumbo, gente, de uma de uma de uma delegada muito conhecida aqui no Ceará e era bastante atuante, mas eu não tô vendo, não tô achando. Enfim, eu vou mostrar, gente, outra parte, essa parte aqui, gente, vocês viram que eu comecei lá do começo e esse cemitério é muito grande e aqui eles já tão começando a vender, né, aqui é um cemitério parque particular, aqui, ó, um outro sepultamento também, ó, que estavam perguntando do Alan Neto, o comentarista, né, ele foi sepultado, gente, no cemitério Parque da Paz, tá bom? Lá eu também já gravei muitos vídeos, mas, gente, aqui, são todos novos esses estúmulos aqui, vocês podem ver, ó, todos novos porque tá cheio de espaço ainda, ó, 2024, 2024 2024 também, janeiro, janeiro, janeiro também, e aqui, ó, já tem uma parte aberta aqui, muito provável, gente, ó, são três gavetas, muito provável que já vai ter um sepultamento aqui, né, porque está aberto, Jardim Metropolitano Eusébio no Ceará. Vou mostrar pra vocês agora, gente, o túmulo do Genival Santos, que é bem aqui próximo. Bom, você que ficou aí desde o começo do vídeo, aguardando, vamos aqui localizar o túmulo do saudoso Genival Santos. Eu já gravei um vídeo aqui no canal, contando toda a história dele, até o seu dia do seu falecimento, tá bom? É, deixa eu me ver aqui. Às vezes eu me perco aqui, como eu já falei, cemitérios parques, eles, eles dão um pouquinho de trabalho, porque é tudo igual às lápides, sabe, aí fica um pouquinho complicado de encontrar, mas a gente a gente procura e acha. Vamos ver aqui. Genival Santos. Esse aqui é um pouquinho mais pra cima. você que tá chegando agora, já curte, já comenta, já fala aí de onde você tá vendo esse vídeo, tá bom? E já curte a nossa transmissão também, tá bom? Tô procurando aqui, tá, gente? como eu falei, cemitérios parques, como eles são todos padronizados, as pedras, aí fica um pouco mais complicado de encontrar, mas eu vou achar, tá bom? Deixa só, eu vou encontrar. eu sei que é bem por aqui, por próximo daqui. Você que não segue nosso canal, já aproveita e já segue a gente aí, tá bom? Eu vou ter que descer todas isso aqui pra me encontrar. Deixa eu ver aqui. É por aqui. Vou descer uma por uma aqui, gente, até mais ou menos onde eu acho que seja, porque é nessa parte aqui, ó. Tá? Aí eu vou subir. Deixa eu ver aqui. vamos ver se tá um pouquinho mais pra trás. Vamos ver aqui. Sinival Santos. Eu só vou sair aqui quando eu mostrar pra vocês. É um compromisso. Deixa eu ver. Pra cá não é. Vou descer aqui nessa. Vamos ver. Vamos ver. Achei, tá pessoal? Aqui tá um pouquinho cheio de mato. Mato não, grama, né? Mas é porque ele ele eles a gente tá num período de inverno e aí a grama cresce bem rápido, tá? Então é isso, gente. Pra você que aguardou e esperou, aqui está o túmulo do cantor Genival Santos. Eu acredito, gente, que em breve o cemitério irá passar nessa parte aqui, né? que tá a grama tá bem alta. Bom, aqui está, ó. Genival Joaquim dos Santos, nascido em 10 de 4 de 1943 e faleceu no dia 18 do 11 de 2014. Saudoso Genival Santos, tá? Gente, vocês estão percebendo que nesse cemitério a maioria dos túmulos não tem foto nas pedras e nas lápis, né? Eu não sei se é uma regra do cemitério, já comentei aqui em outros vídeos. Eu não sei se é uma regra desse cemitério em não poder colocar, mas no geral 99% não há fotos. um ou outro que a gente encontra uma foto, certo? Mas no geral não há fotos. Eu tinha me informado um dia aí na administração se eu podia trazer uma foto, né, do Genival Santos. mas eles falaram que não, não podia. Mas também não deram mais detalhes ou explicações. Então já comenta aí nos vídeos o que vocês acham das lápides não terem fotos. Gente, aquela lápide lá que eu abri, que eu mostrei pra vocês, ó, o velório tá indo possivelmente pra lá, vocês estão vendo? É isso aí. Que Deus acompanhe. E aqui, gente, saudoso Genival Santos, cantobrega, brasileiro que arrastou multidões e que faleceu em 2014. Tá bom? E ali, gente, mais um sepultamento justamente lá naquele espaço que eu gravei e mostrei pra vocês. agora, gente, eu vou mostrar lá no finalzinho o túmulo. Vou tentar encontrar também o túmulo da Cláudia Barroso. Tá bom? Outra cantora muito conhecida e que faleceu e que deixou um legado muito bom e riquíssimo na música brasileira. belas parcerias com grandes artistas. Então, músicas aí maravilhosas. Eu sou um pouco antigo nas músicas, gente. Eu tenho 35 anos, mas eu costumo dizer que eu tenho 70, porque o meu gosto musical é bem peculiar. Não sou tão jovem, mas ainda sou um bom jovem e eu gosto de músicas bregas, sabe? MPB antiga, Elis Regina, Genival Santo, Cláudia Barroso, Roberto Carlos, sabe? Essas são os tipos de músicas que eu gosto. Tô chegando aqui realmente, gente. Essa parte do cemitério, a gente tá no final. A gente chegou desde o começo. Carlos, obrigado pela rosa, meu amigo. seja bem-vindo, tá bom? Carlos, tô aqui no cemitério Jardim Metropolitano, no Eusébio, no Ceará. E aqui é onde tá o Genival Santo, Cláudia Barroso. Gente, quem não é seguidor do Carlos aí, já segue aí. É um parceirão aqui do nosso canal. A gente já trocamos bons conteúdos, tá bom? E é isso. Carlos, obrigado pela rosa, tá? Vamos junto. vou mostrar pra vocês, gente, agora o túmulo da cantora Cláudia Barroso. Como eu falei, vou tentar localizar aqui, porque cemitérios, parques, dão um pouquinho de trabalho pra achar. Mesmo que você tenha, tenha, saiba, às vezes você acaba se perdendo como é o meu caso. e aí o o o o o o o o Obrigado.